Oi pessoas, eu Zing aqui e hoje vamos falar de Nova Santa Rita, a cidade do milão e da velocidade. Nova Santa Rita fica ali em Canoas? Na verdade fica lá no meio do teu... Pra quem não conhece, Nova Santa Rita é uma cidade gaúcha da região metropolitana de Porto Alegre, com cerca de 25 mil habitantes, coladinha em Canoas, Capela de Santana, Monte Negro, Triunfo, Esteio, Portão, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e distante uns 20 quilômetros de Porto Alegre. E Nova Santa Rita não é das maiores cidades do mundo, apesar de fazer parte da região metropolitana. E inclusive é considerada a cidade mais rural das bandas de Porto Alegre, louco né? Mas se tu acha que só tem mato, se engana redondamente, tem muita coisa pra fazer e cansar. E mesmo assim, se não for suficiente, sempre haverá Porto Alegre e Canoas ali do ladinho pra complementar a vida dessa gente. E por lá o ponte de junção aos finais de semana pra tomar um mate, é lá na imagem da Santa, na entrada da cidade, que muita comadre gosta de ir pra contar uns causinhos ali e ouvir uns outros também. Afinal, a fofoca faz parte do PIB dos Nova Santa Ritaenses. Ai, como eu tô preocupado, o filho do Roberto pegou Califórnia 2 FBI semana passada e até agora não voltou pra casa. Ah, mas então ele foi fazer um safari? Bem normal. Os mais jovens já não curtem muito socializar em bando, aí vão lá pra praça do Wi-Fi contemplar seus smartphones e cutucar as pessoas alheias no Facebook. E se tu quiser ir pro shopping, tem o famoso Nosso Shopping, que na verdade é uma galeria com uma cantina, mas que o pessoal só vai pra tirar extrato no banco e comprar remédio ali na farmácia. E se tu for mais aventureiro e quiser ir pra Canoas, aí tem que ir lá pro Paradão comprar bala e salgadinho do Paulão enquanto espera o ônibus. Mas não acaba nunca essa obra aí na frente, hein? Turistas que vão pela primeira vez pra cidade, peguem o caju. Me agradeçam depois pelo tour pelo planeta. E se tu for pra lá, vai perceber que vida noturna não é o forte da cidade, mas a piazada não deixa isso por menos. O fervo já começa lá na Santa com uns funk até o chão e um sangue marino pra deixar a gurizada bem louca dentro das roupas. Os mais antigos já vão sentir uma nostalgia quando eu falar do Hilário e as famosas mesmas carinhas de sempre que iam pra lá. Tinha o Play também, mas meio que não tem mais aí Canoas bomba, né? É até bom que não tenha muita opção de festa por aqui, porque depois a gente se pega e fica mal falado no outro dia. Ih, sabe como é que é o lugar pequeno. E pra comer e tomar um estrago moderado no finalzinho do dia, nada como um X do Wilson e o Augusto Sbar. Depois das meteção de louco, a cura da larica rola por ali. E pra piazar a vida louca, nada melhor do que o ponto de encontro pra ficar encarando as gurias. E Nova Santa Rita tem o título de cidade da velocidade por conta do Veloparque, que é um dos maiores autódromos da América Latina. Só que o troço fica meio que fora da cidade, os turistas vão pra lá e fazem check-in nas cidades vizinhas. É uma loucura. E se tu quer ter certeza que tá na cidade, é só ir pra rua do comércio local e procurar se alguém tá gritando É a Kombi do Zé do Produtos de Limpeza! Ó o carro do picolé Pico Mania! É o carro do sonho! É o carro da bola gigante agora! Mas outro vestígio é quando o seu celular começa a parar de pegar sinal. Bem normal, lá as pessoas se conversam pessoalmente. E se tu for pra lá, não ache estranho os ônibus terem duas catracas, uma na frente e outra atrás. Tu só precisa pagar pra entrar, pra sair é de graça. E todo mundo sabe que... Ó, hoje é sábado, tu vai cinco minutos antes porque o ônibus passa mais cedo, tá? E quem aqui não conhece aquele tiozinho que tá sempre vagando pela cidade com o carrinho de feira cheio de outros carrinhos de feira pendurados? Parece uma locomotiva! Ou então quem nunca pensou em descer de skate ou de bicicleta lomba lá da Colina do Sol, é? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos novas santaritenses. E também escrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem nessa cidade rural da região metropolitana de Porto Alegre. Meu nome é Diogozinho, aqui está o meu azeito. Se você quiser, por favor, me siga lá, não vou te pedir nada. Um beijo na sua teta e até a próxima! Tchau, tchau!